Bom, pra gente faltou aqui algumas coisas com relação a missão do arsenal antigo e também do último acampamento. Então a gente vai ter que pegar as baterias, cara. O primeiro lugar aqui eu vou mostrar onde você pega as baterias, né? Fazer uma recapitulação, que é o recapitular tudo. Então a gente... A primeira bateria está aqui, cara. Entendeu? Ela está bem aqui, ó. Ela está nessa ruína antiga aqui. Então você vai ter que dar uma fuçada, certo? No último... Aqui dentro desse vídeo mesmo que eu editei, juntei toda essa parte, essa parte aqui do programa separado, né? A gente pegou a bateria que está nessa ruína aqui, certo? Nessa ruína aqui a gente pegou uma bateria, que é a ruína do começo lá. Beleza? Bem tranquilo. E daí a gente também tem uma bateria no cemitério, cara. No cemitério a gente pega aqui, ó, né? O cemitério é mais ou menos por aqui, né? Se eu não me engano, é o comerciante... O cemitério está aqui. Então você vai ter que fuçar o cemitério também, que nós temos a segunda bateria, certo? Então você tem que progredir um pouco na história, para você poder ter acesso a essas localizações aqui. Beleza? Então aqui você vai ter mais outra bateria. Quando a gente começou a fazer a missão, a gente já tinha duas baterias, a gente passou pela primeira parte da porta lá do arsenal antigo. Só que daí faltam três baterias, cara. A bateria aqui tem uma aqui no fim do criador, então a gente vai lá no fim do criador, cara. A gente vai ter que subir tudo e pegar ela lá no topo, cara. Numa escalada. Jóia. Além do cemitério é só fuçando mesmo, tá? Você vai progredindo ali na missão, você vai passando o foco e você encontra ela. Não tem segredo ali, certo? Mas aqui no fim do criador já tem um segredinho, cara. Eu vou até marcar aqui, pra gente poder entrar no mapa lá, cara. Deixa eu ver se é por aqui mesmo. É por aqui mesmo. Pra ninguém, né? Porque a gente já passou pela essa parte aqui da missão. Só que a gente vai ter que subir lá em cima. É, literalmente. Vai ser lá no topo, cara. Por isso que o ideal, cara, quando a gente tá jogando, a gente fuçar o máximo possível. Eu não acabei não fuçando essa parte aqui do jogo. É o que acontece. Acontece que daí... A gente tem que fazer tudo de volta, cara. Pra pegar o item. A gente vem por aqui. Sobe por aqui. Pronto. Estamos chegando no fim do criador. Fim do criador. Eu só vim uma vez aqui, né? Estou meio perdido aqui, cara. É, exatamente. Pronto. Agora a gente vai ter que subir tudo. E tome arranhão. Vamos ter que subir... tudinho, cara. Aqui tem uma entrada. Se eu não me engano... Por aqui, ó. Isso. É ali, ó. Você vem, 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 vem. E vai entrar aqui, cara. Deixa eu ver aqui... Como que faz pra entrar aqui, cara. Aqui a gente sai, né? A gente vem por aqui, ó. Aqui vai ter aquela... Aralda morta, né? Que você tem que derrotar ele. Isso. Tranquilo. Deixa eu dar uma analisada aqui, cara. Tem até um baúzinho aqui, ó. A gente já pega o baúzinho também. Deixa eu localizar aqui, cara. Esse lugar aqui é um labirinto, bicho. Esse lugar aqui é literalmente um labirinto. Deixa eu ver, cara. É, a gente tem que ir por aqui, cara. Aqui, ó. Passar pela fresta, né? Que é uma fresta ali. Quando a gente vem com a missão, é mais fácil, né? Porque a missão, ela vai te guiando, cara. Daí você vai ter que fazer tudo isso aqui de volta. Tem que subir lá. Deixa eu ver, cara. É. Não dá, né? Não dá pra subir. Tem que descer. Beleza. Agora isso aqui é um labirinto. Agora a gente vai ter que vasculhar aqui, cara. Ó, aqui tem a escada, né? Então a gente tem que chegar nessa escada aqui, ó. Até marcar aqui já, cara. Pode ter um lugar errado. Tem que pôr aqui. E aqui vai ter uma escada, cara. Isso, grande garoto. Garota, né? E vamos subindo. Certo? Ó. Solusões automatizadas. Faro, cara. Tem um item aqui, ó. Sem espaço. Já não deu pra pegar mesmo. Deixa eu ver aqui por onde vai. E... Não é por aqui, né? Cara, é um labirinto isso aqui, cara. Eu acho que nem é por aqui. Porque aqui não tem pra onde ir, cara. Às vezes tem umas frestas aqui. Olha, falei. A gente tem que subir essa torre, cara. Essa é a verdade. Complicado, cara. Não é por aqui, não. Acho que é naquela porta verde lá mesmo. Essa aqui, ó. 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 Tava tudo aberto já. Nem precisava fazer isso. Aqui. Aqui. Tem uma escada ali que a gente passou, cara. Aqui, ó. Mas é daqui que eu vim, né? Tem uma escada ali que eu vim aqui, né? Produções automatizadas, ó. Aqui são nove andares, cara. Tá vendo? Aí tem que subir tudo isso, cara. Tá vendo? Temos que subir tudo. Deixa eu ver, cara. A gente veio pela primeira vez, parece que é mais fácil, né? Dá pra subir pelo fosso do elevador? Cara, é um labirinto. Aí. Aqui não dá. Tá vendo? Tá vendo? Vai ter que fuçar, né? Vou ter que perder um tempo aqui pra pegar essa bateria, cara. É como eu falei, quando você vem com a missão, é fácil, cara. Extremamente fácil. Muito fácil, cara. Realmente não é desse lado, não. É do outro lado. Olha lá, outra escada, lá, ó. Vamos por aqui. É, porque eu não tenho por onde subir aqui, não, né? Tem sim. Aqui, ó. Ó, tá vendo ali as paradas, ali, ó? Pra ir escalando, ó. Eu lembro que escalava, assim, umas partes aqui. Por aqui não é. Ah, por aqui? Não. Não. É, por aqui não é. Nossa, tem que fuçar tudo, cara. Então a gente vem por aqui. De volta. Tá, estamos no segundo andar. Por aqui. A gente chega aqui nesse fosso. Aqui ela caiu, né? É. Ih, rapaz, ó. Então é ali, ó, né? Chegar aqui nessa parte. E aí a gente vai subindo, cara. Pra cá não é. Alguma coisa pra cá, cara. Eu lembro, eu lembro vagamente que eu fiz alguma coisa pra cá. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui. Ó, pra cá. Isso. Tá, dá uma de Tomb Raider aqui, cara. Aí, ó. Sempre pelo beinho aqui, aqui tem um centrinho, né? Aí. Pode ter que continuar, cara. Tem uma escada aqui, já. Ó. É bom eu fazer isso aqui junto, cara. Se você estiver vindo pela segunda vez aqui, você se perde mesmo, tá? Ou se você passou reto aqui, batido. Isso aqui é um labirinto, bicho. É um baita de um labirinto. Ó, já estamos no quarto andar. Agora a gente vai escalar por fora. Primeiro vem frio, depois a neve. Isso. Pula aqui. Pula lá. Lá vai pulando tudo. E a gente vai subindo tudo, cara. Lá. Isso, grande garota. Já fomos até pro sétimo andar, já, cara. Tem que ver aqui o que a gente tem que fazer. Opa. O que a gente faz aqui agora? Vou pular pra cá. Não dá. Então você tem que cair, meu. É. Vai pro lado de fora aqui, ó. Lá de fora. Vai circulando. Isso, circula. Agora a gente escala aqui, ó. É uma torre abandonada, né, cara? Isso, grande garoto. Garota. Bora aqui. Como é que tem coisa aqui, ó. Se a gente tiver que detonar ali a... Escalarctites, né, que fala. Fica travada é complicado, cara. Estamos no sétimo andar ainda. Calma. Vamos ver aqui. Eu já tenho que sair por aqui mesmo. Por aqui. Exatamente. Faz uma volta danada pra... Pra pular aqui, ó. Isso. No sétimo andar ainda. Nossa. Pensei que ia cair. Sobe lá, Elói. Isso. Vem por aqui. É, não tem... Não tem caminho mais curto do que esse, cara. É só esse aqui, cara. Não tem muito o que vazer aqui, tá? Isso. Aí, ó. E vai subindo, cara. Nós já estamos no... Nem sei mais o que andar aqui, tá? E já está no último. É, está praticamente no último, ó. Exatamente. Tem que continuar subindo. Aí, agora a gente chegou no último. Que é a sala de reunião. Só que na sala de reunião aqui tem um elevador, cara. Ó. Está vendo que tem um elevador aqui embaixo, cara? Vou até cair aqui. Ó. Tem um elevador. Tem um fosso aqui do elevador. Certo? Então a gente tem que, ó. Sobe aqui, ó. A sala de reunião está ali, ó. E daí você sobe aqui, ó, cara. Tem até uma parada aqui, hein? Um baúzinho que eu não peguei na primeira vez. Isso. Vai subindo. Mete a bronca na escalada, cara. Sobe o símbolo do faro, cara. Isso. Lá, cara. E vai subindo. Aí, subiu. Bateria está aqui, ó. Ó. Bateria. Pega a bateria, cara. Pronto. Pegou uma bateria. Faltam duas, cara. Faltam duas. Tá, beleza. Então está aqui. Daí aqui você já pode usar uma viagem rápida. A outra bateria, cara. Ela vai estar... Deixa eu lembrar, cara. Pera aí. Tem aqui. Ah, tá. A outra bateria, ela está aqui, ó, cara. Ah. Cadê? 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 Cadê, cara? Cadê o Gaia? Fortificação Gaia. Ah, Gaia Prime aqui, ó. A outra está em Gaia Prime, cara. Então a gente tem que vir nessa fogueira aqui. Daí sim você tem que ter progredido um pouco mais na história, né? Porque você precisa liberar essa área aqui. É uma das melhores armaduras, né? Lógico que ela só vai ser liberada no final do jogo. Praticamente. Pra mim aqui, pra zerar essa primeira parte do jogo sem a DLC. Praticamente duas missões, né? Pegar aqui o baúzinho. Isso. Tá aqui. Agora a gente precisa ir lá pro Gaia Prime. Então pra ir pro Gaia Prime, a gente vem por aqui, cara. Vou pular aqui o riozinho, ó. Isso. Grande garota. E a gente vai, cara. E possivelmente tem bicho aqui. Não sei. O que vai ser aí. Mas se tiver, você vai ter que derrotar, né? Ou passar correndo. Tem um javali ali. Eu tô precisando de uma carne de javali, cara. Errei ainda. Ô, bicho cego, cara. Daí você vem por aqui, ó. Aí você vai ter que encontrar aqui a parada pra escalar, cara. Não sei se eu vim pro lado certo. Acho que tá do outro lado. Tá do outro lado. É, tá do outro lado aqui, ó. Não vou conseguir escalar por aqui, não. Essas paradas não são nada intuitivas, tá? Por aqui. Tem sempre umas paradas pra ir escalando. Eu tive agora, recente aqui. Já esqueci como que sobe. Aqui, ó. Do ladinho do rio, ó. Tá bem aqui, ó. E aí você vai escalando. Não tem muito o que fazer aqui. É só dessa maneira. Fica procurando as paradas pra escalar, cara. Já tem mais, ó. Isso. Grande garoto. Pula lá. Aí. Chegamos já na... Meia parte, né? Podemos dizer assim. Aqui se você não fez a missão, você vai ter que matar uma ave tempeste. Vou botar ela, né? Vê se eu tô indo colocar a minha certa, né? Pra cá. Segue adiante. Isso. Tô chegando. Eu deixei pra pegar essas baterias depois, pra fazer tudo junto, né? Na edição, pra ficar melhor, cara. Se não, fica muito misturadinho. Daí não dá pra entender o que que fez, cara. Vem, vem, vem. Sobe lá, ó. Tá correndo, cara. Você tem que subir e tem que chegar lá no Guy Prime, cara. Ali, ó. Tô chegando. Vem. Cadê ele? Acho que tem que descer, né? Tá bom. Vem por aqui, ó. Já estamos chegando. É bem no comecinho mesmo de Guy Prime, cara. Aí, a gente tem que pular aqui, ó. Tem uma parada pra subir, ó. Isso, grande garota. Uh, tô sem que ia cair, hein? E... Ah, tem uma escadinha aqui, ó. A gente chegou no laboratório que ele tem aqui, cara. Certo? Só que aqui, ó. Vou te mostrar uma coisa, cara. A gente tem que passar reto aqui, né? Que é o laboratório do cara. Certo? Então, a gente vai passar reto aqui. Se eu não me engano, passa reto. Tá. Agora, cara. Agora que é a questão aqui. Pera aí. Não sei se é aqui por fora... Não. Não é porque... Não tem um cabinho aqui, ó. Então, não é por aqui, não. Tem dois caminhos, cara. Tem vários caminhos. Vamos por aqui. Aqui não tem nada. Se a bateria não fica aqui, lógico. Daí, você tem esse caminho aqui, que é o foço. É, você tem que descer pelo foço. Isso. Grande garota. Você desce pelo focinho. E vai descendo, cara. É aqui, ó. Tá vendo? Aqui você não vai descer de rapel, tá? Você não desce de rapel. Você continua pra lá, ó. Lá, ó. Aqui você pode até cair aqui. Deixa eu ver, cara. Com cuidado, né? Porque na verdade, você tem que descer com o rapel. Você vai descer com o rapel aqui, ó. Tá vendo que tem um rapel lá, ó? Já faz esse rapel, cara. Então, se você desce com o rapel, você vai cair ali embaixo. Isso. Grande garota. Você cai embaixo. Só que daí você vem pra cá, ó. Aqui vai ter uma pedra. E aqui vai ter um negócio pra você pular. Você pula lá, você agarra. E vem. Bateria vai estar ali, ó. Tá vendo ali, ó? Bateria ali, ó. Aqui, ó. Mais uma bateria, ó. Pronto. Precisa só de mais uma pra assinar o antigo, cara. Pra gente liberar a armadura. E essa aqui tá no começo de tudo mesmo, cara. Eu vou até sair daqui agora. Que é uma necessidade. Ela tá lá no santuário da... Como que é? A mãe de todos, né, cara? Aqui, ó. Ela tá aqui na mãe de todos. Aqui é complicado, cara. Por quê? Porque a vigília da mãe, ela pode estar fechada dependendo aí da... Em qual missão que você está. Se você não estiver muito no progresso da missão, cara... Esse portão vai estar fechado. Então você tem que estar já na missão aí. Que já tem uma guerra aqui na frente. Uma invasão. Tudo aí vai estourar o portão. E você vai poder invadir. Como eu já passei disso. Eu vou conseguir invadir aqui. Mas a missão que você pega a bateria aqui da Gaia Prime... É uma antes da... Da missão... Não. É uma depois da missão aqui dos Nora. Então é o que eu aconselho a você fazer. Você não tem como pegar armadura se você não completar essas duas missões. Principalmente de você liberar o mapa do Gaia Prime. Então no caso aqui, faça a missão dos Noras, né? E faça a missão do Gaia Prime. Daí você vai poder pegar as duas baterias. Porque como eu falei, você tem que liberar o mapa do Gaia Prime. Senão você não tem como pegar aquela bateria ali. Então nesse caso aqui eu vou... Já aqui. Que eu já estou numa missão adiante, né? Eu decidi fazer a missão ali para progredir. Porque é como eu falei, não faz sentido. Dá para você invadir aqui o muro dos Nora pelo canto ali com uma montaria. Qualquer montaria que você conseguir pegar, você vai pulando ali as montanhas. Você invade, você pega a bateria. Só que você vai ter que liberar o mapa do Gaia Prime. E a missão é uma depois dessa aqui, né? Uma depois da invasão. Ou uma antes da invasão. Alguma coisa assim. Então vai estar tudo estourado o portão aqui, ó. Aí você entra lá. Segue adiante, ó. Na vigília da mãe. Bem tranquilo, cara. Segue adiante, cara. Você precisa ir lá para dentro de tudo. Vai indo, vai indo, cara. Sobe tudo isso aqui e vai entrar lá na montanha da mãe. Essa missão aqui é bem legal, cara. Você mata o tirânico. O tirânico aqui se torna uma coisa... Anal, né? Porque agora você tem que detonar um tirânico. Essa neve vai atrapalhar a visão. Nem bicho aqui tem, cara. Mas aqui tem o... O item aqui, ó. Aí. Beleza. Daí você vai entrar na montanha. Você montar tudo aqui dentro. Como eu falei, você pode invadir pela lateral aqui, ó. Você pode invadir pela lateral aqui. Você vem aqui se o muro estiver fechado. Mas não faz sentido você fazer isso. Você vai ter que liberar o Gaia Prime. O mapa. Vai pulando aqui. Vai pulando. Vai pulando. Vou pulando. E você entra por aqui, né? Você entra pelo cantinho aqui pulando com a montaria. Aqui tem a estrada. Você vai pulando com a montaria aqui, ó. E você consegue entrar, cara. Não faz sentido. Daí você entrou na montanha. Você vai virar aqui para a esquerda. Para a direita, quer dizer. E você vai, cara. E aqui dentro. Você vai ter que vasculhar, cara. Porque a bateria está aqui do ladinho. Então, um desses cômodos aqui, ó. A menos que você tenha pego a bateria já no começo do jogo, né? Quando você foi capturada, raptada e jogada aqui sem nada. A bateria vai estar jogada aqui e você pega. Pera aí. Agora eu vou ter que vasculhar isso aqui, cara. Vamos vasculhar, cara. Ali não tem nada. Eu sempre me perco nesses lugares, cara. Que são os lugares complicados, cara. Tem esse portão aqui. Ah, essa porta aqui é a referência, tá? A bateria está ali, ó. Ó. A bateria está daquele lado ali, ó. Então, você tem que vir por aqui. E aqui vai ter um cantinho para você se rastejar aqui, cara. Vou experimentar. Aqui, ó. Então, aqui é... Pera aí, cara. Isso aqui é complicado, cara. O que você sai é a entrada, certo? Então, você vem... Ele tem uma porta aberta. Segue adianta. É, realmente tem aquela porta ali. Eu fiz errado aqui o caminho. Então, você já vai praticamente entrar, eu acho, na esquer... Na... Na tua direita, né? Aqui, ó. A porta da entrada é ali. E aí, você já entra nessa portinha aqui, ó, cara. Nessa portinha aqui, cara. Você tem aquela porta ali. Só vem por aqui, eu acho. É sempre um labirinto essas coisas, cara. Mas é por esse lado aqui. Ah, aqui, ó. Não, não é que não. Caraca, cadê? Eu sei que você tem que dar uma rastejada. Aqui. Aqui, ó. Você tem esse portão aqui. Estava passando reto. Ele tá bem do lado. Aqui, você se abaixa, ó. Vai para a tubulação. Tá me bobeando ali, cara. Por aqui. E a bateria vai estar ali, ó. Pronto. E daí, a gente abre essa porta aqui. Dá para abrir? Identifica. Isso, cara. Agora, a gente tem que... Fazer a missão do arsenal, cara. A gente liberou as baterias. Pegamos as baterias restantes, ó. Aqui, essa porta, né? Então, você vai achar essa porta aqui. Dá uma vasculhada aí, ó. E aí, você vem nela, ó. E vai ter uma paradinha aqui para você se abaixar. E você segue ali. Beleza? Então, agora a gente sai daqui. Tá aí as três baterias. Lembrando que a primeira bateria que você tem aqui é nas ruínas. Né? Nas ruínas aqui, você vai vasculhar com ela adulta. Se você já iniciou o jogo. Se você já pegou essa bateria que tá aqui nas ruínas. Beleza, Jorge. Se você não pegou, você vai ter que voltar nas ruínas. Que a gente já fez aqui no vídeo, né? Foi uma das duas baterias... Uma bateria que tava precisando, né? E a outra tá lá no cemitério. Certo? O cemitério tá aqui, ó. Cadê o cemitério? Tá aqui, ó. Então, o cemitério, você vai ter que vasculhar o cemitério aí. Também não é difícil. Você vasculha na missão do cemitério. E você vai conseguir encontrar ela. Beleza? E agora, a gente vai fazer a missão aí, ó. Do... Do arsenal antigo. Vamos lá pro arsenal antigo. O arsenal antigo é aqui, ó, cara. Né? Tá vendo aqui o arsenal antigo, ó? Aqui, ó. Aqui tem uma fogueira, cara. Então, o que a gente não consegue sair daqui... Você não sai desse lugar antes. Vou sair daqui. Aqui. Aqui. Vamos sair desse lugar primeiro. Aí. É uma missão demoradinha, cara. Mas vale a pena. Aí. E agora a gente vai lá no arsenal antigo, cara. Aí. E agora a gente vai conseguir liberar a armadura. Nunca fiz, tá? Eu tô fazendo junto com você aqui. Essa quest. Nunca zerei esse jogo. Não sei como funciona. Só dei umas minhas... Minhas pesquisadas por aí. Aí. Então tá aqui. Lembrando que o arsenal antigo, ele fica meio na... Na moita do gato aqui, né, cara. É um buraco aqui que você tem que fazer as paradas, cara. Isso, grande garota. Tá. Aqui, ó. Aqui no cantinho tem uma parada pra você dar uma escorregada. E... Já me quebrou tudo. Vamos andar rápido. Nada mais rapidinho aqui. A gente tá chegando na armadura, cara. Chegando. Como a gente já fez essa parte aqui, cara. Que foi as duas baterias anteriores, né. Que a gente colocou aqui. A do cemitério eu já tinha pego antes, né. Durante a minha progressão do jogo. E a das ruínas do começo do jogo. Quando a Nora cresce. Então a gente fez aqui. E agora a gente vai fazer a outra parte aqui, ó. Ó. Vamos colocar as baterias aqui. Foi a primeira. Foi a segunda. Cadê a outra? E foi a terceira, cara. Beleza. Prontinho. E agora a gente vai fazer, ó. 90 graus. Geometria, tá? 90 graus tá aqui. 270 é pra baixo. Ó. 270. 360 é direita. 450 é direita, certo? Se 360 é direita. Com mais 180. É só você fazer a diminuição, né. 360 menos... Ou 450 menos 360. Então são... Pô, daí complica mais ainda, né. Deixa eu ver aqui a combinação. Cara, eu vou pegar até uma calculadora aqui. Eu não sou tão bom em matemática assim, cara. Ah. 360. Ele começa no zero. 360. Mais 90. 450. Então é 90 graus. É pra cima. Tá certo. Pra cima esse aqui. Tá certo. Então, daí... É 630. Mais 90 graus. Ele seria 180. Mais 90 graus. 180. E mais 90 graus. Seria 270. Que seria pra baixo. Mais 90. Então é pra baixo. A última é pra baixo. Aqui, ó. Pronto. Então... O que que eu errei aqui, cara? 90 graus. 360, cara. Opa. 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 Onde que eu errei, cara? Não. Tá certo. 90 graus pra cima. 270, né? Você tem zero graus. 360 é direita. 270 é pra baixo. 360 é direita. 450. Vou até fazer de volta, cara. 360 mais 180. Opa. É... 360 é direita. Mais 90 graus. 450. 250. Errei aqui, né, cara? Ah, tá certo? 360. É esse aqui, cara. É esse do meio ali. 360. Por que que eu tô errando aqui, cara? Vou pegar o ângulo aqui. Então, 90 graus pra cima. 270 pra baixo. 360 à direita. Daí, 360... É... Você pegar 360... Aí, 450 menos 360. Dá 90 graus. Pra cima. Né? E a última lá... É você pegar 360 graus. Menos 630. 270 pra baixo. Ó, tá aqui pra você, cara. Pra você ver o puzzle, como que fica aí, ó. Da armadura. Eu realmente não sei como é que é feito essa geometria aqui. Porque a geometria correta seria 90 graus. Seria pra cima. Né? 270 pra baixo. Como que eu fiz a primeira vez ali. 360 seria direita. 450 seria esquerda. E 360 seria pra baixo, como tá essa última aqui. Mas essa última aqui é pra esquerda. Não sei qual que é o ângulo de referência que foi pego aí. Daí eu tinha que dar uma pesquisada e acabei colocando na edição. Então, tá aqui a sequência, ó. É direita, esquerda, cima, direita. E esse último aqui é esquerda, tá? Então, a gente vai fazer um horário aqui, ó. Tá. Pronto. Eu realmente não sei qual que é ali o ângulo de referência. O plano cartesiano ali. Como que foi feita a referência, né? Matemática, geometria, tudo referência. Então, agora a gente vai ver a armadura mais picona do jogo, cara. Da lá, cara. Missão concluída. É, a secundária concluída. Arsenal antigo, cara. Pegamos a armadura aí, ó. Parruda do jogo, cara. Armadura mais parruda do jogo. Já podemos vir aqui no inventário, nos trajes, cara. E a gente tem essa armadura aqui, ó. E é lógico que a gente vai colocar ela, né, cara? É lógico, ó. Modificações de trajes. Vamos colocar aqui. Depois eu vou ter que liberar ali a questão de... Corpo a corpo. Aí. Pronto. Agora ela está super armada, cara. Será que eu consigo sair daqui? E com isso a gente terminou a missão do Arsenal Antigo, tá? O que que está faltando pra gente agora? A missão, cara. Do último acampamento. Eu descobri que tinha o último acampamento aqui, ó. Certo? Que eu dei um mil. Que ele está pegando todos os acampamentos aí dos bandidões, cara. Então a gente vai vir por aqui, ó. Vamos fazer uma viagem rápida aqui. Certo? E com a armadura mais picuana do jogo, cara. Daí fica fácil, né? Essa armadura aqui, ela tem um campo magnético. Tá? Que protege dos danos. Então é bem legal. Certo, ó. Vou encher aqui. Pronto. E o último acampamento está aqui, ó. Então você tem que pegar todos os acampamentos dos bandidos. Então a gente vai lá pro acampamento dos bandidos agora. Deixa eu ver se eu estou com a armadura ou a tecelã mesmo. É, não. Não estou com a armadura ou a tecelã porque a armadura ou a tecelã tem que estar na caixa, né, cara? Vou liberar tudo essas paradas aqui, cara. Peguei um monte de caixinha, cara. Ó, essa aqui eu acho que é a armadura ou a tecelã? Não. Nossa, a quantidade de caixa, cara, que eu tenho. É duas páginas. Tá acabando. É a última caixinha. Tá lá, cara. Pegamos aí, ó. E recebemos outra de tecelã escudeira, cara. Né? Então... Ó. A gente pode vir aqui e pegar ela, cara. Vamos ver aqui. A gente estava no meio de uma missão. Eu acabei pegando a armadura errada ali. Mas eu fui fazer parte da edição da... 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 Da missão da tecelã ainda, né? Agora se não é um tico. Beleza. Tá aí, cara. Nossa, muito legal a armadura, hein? A armadura é muito legal mesmo, cara. Vamos modificar as armas aqui pra ver o que ele tem, cara. Não tem nada. Tudo fraquinho. Ó. E ela fica brilhando, né? Porque é um campo magnético, ó. Certo? Então agora ela tá parruda, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.